Fala galera, como é que tá? Eu estou falando aqui mais uma vez, sempre me envio a mais um vídeo de Duel Links aqui no canal Mais uma vez com replays Estarei mostrando um duelo relacionado aos nossos protagonistas No caso, Yugi, Jayden e Yusuke No caso, eu tenho um replay do Yugi Eu tenho um replay do Yusuke E tenho dois replays do Jayden Vou mostrar dois do Jayden porque foram duels bem curtinhos Vou mostrar um águem ao início E o outro do Jayden eu vou mostrar no final O primeiro é a conta de japonês Que está de Acher Fennec Cortando aqui, aproveitem o vídeo Combinado um monstro Eu ativo meu efeito de monstro Vamos! Elemental Hero Neos Combinado um monstro Combinado um monstro Combinado um monstro Meu efeito de monstro Ativate! Eu sete um card Time para lutar E levá-lo! Atac! Ah! Eu terminarei meu turn Meu turn! Eu ativarei! Veja isso! Eu summon um monstro Vamos lutar! Show ele o que você tem! Eu atac com meu monstro! Vou provar! Eu avarei meu Pinchdown card E minha trap ativate! Eu não vou passar tão facilmente! Ah! Eu terminarei meu turn Hum! Você está interessante! Eu disse interessante, não bom! Eu ativarei! Aqui ele vem! Seio dele é novo! Eu submeto um monstro E até o que é! Atac! Sobret por! Isso! Atac com ele! Atac! Ah! Eu estou mais começando! Take ele! Ah! Ei, desida! Minha monstro atacavei você! Eu vou avá! Eu ativarei meu card de frente Atacavei de trap card Ah! Ah! Eu submeto meu turn Essa duela é apenas começar Meu turno! Eu tenho um poder legal. Eu peguei. Eu ativo meu spell card, Miracle Fusion. Isso vai acontecer. Eu Fusion Summon um monstro. Eu peguei o fogo, Elemental Heroes Sparkman. Vamos! Vamos! Atacar! Eu estou só te dando um handicap. Não vai acontecer. Minha monstros infecta. Vamos! Vai! Minha Special Summon um monstro! Este duelo foi divertido, mas tudo tem que terminar. Sparkman, atacar! Static Shockwave! Aaaaaaah! Eu poderia ter perdido, mas não é porque seus heróis Elemental são maiores que meus heróis Destino. Eu só fiz alguns erros. Ziguei quando eu deveria estar zaguei. Eu não poderia ter ganhado sem meus monstros. Que tipo? Eu tive que deixar a tartaruga por último, porque senão ele acaba chamando um outro monstro ainda mais forte. Eu sei que a tartaruga é dessas. Mas enfim, bora pro próximo. Muito bem. Estamos agora com o Duel do Yugi. Saiu lutando contra... Alguém da Malásia. Que estava usando a Skizel. Tem que ver que eu fiquei bem surpreso com o Dekara que estava usando. Duel! Duel! Minha turn. O que eu vou jogar? Eu venho um monstro na posição de ataque. Minha efetiva. 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 O Efecto do Monster activa! Veja e aprende! Eu especial summon um monstro! Eu coloco uma carta em um campo. Eu posso ver o futuro muito claramente. Dejamos batalhar! E agora... Eu vou atacar você com o meu monstro! Exatamente o que eu estava esperando! Eu uso minha carta de face-down! Minha trap activa! O Efecto do Monster activa! Agora... Eu uso minha carta de face-down! Minha trap activa! Meu ever-faithful companheiro, Dark Magician! E detonare! Aqui eu levo! Eu especial summon um monstro Eu esperava que você faça Eu ativarei um espelho continuo Eu ativarei um card de face-down Eu ativarei um espelho rapidinho Meu efeito de monstro ativarei Veja e aprende Eu especial summon um monstro Eu endo meu turn Aqui eu vou Meu turn Eu ativarei um card De minha mão Eu ativarei um espelho A espelho card 1009 Agora Eu vou extinguir o meu monstro Meu monstro ativarei Veja e aprende Eu especial summon um monstro Vamos batal Aqui nós vamos Vamos fazer isso Eu ativarei um espelho direto Não Eu endo meu turn É meu turn Eu ativarei Meu monstro ativarei Agora Eu especial summon um monstro Veja e aprende Eu tribute summon um monstro Meu monstro ativarei Veja e aprende Veja e aprende Eu especial summon um monstro É a minha fase de batal Me permitem Proceed Meu monstro ativarei um espelho direto Meu monstro ativarei um espelho direto A espelho direto E agora Eu ativarei um espelho direto E agora eu ativarei um espelho direto Eu vou extinguir o mistério Eu ativarei um espelho direto É meu turn É meu turn Eu ativarei O meu monstro ativarei O meu monstro ativarei O meu monstro ativarei O meu monstro ativarei Muito bem Eu especial summon um monstro I set a card face down on the field. It's my battle phase. Allow me to proceed. Here I go. I shall attack you with my monster. Here I go. I attack you directly. I cannot afford to lose. My turn comes to an end. I will not lose. My turn. Part of the cards guide me. I draw. I still believe in my cards. I draw. I set a card. I shall extinguish that. My monster's effect activates. That's the end of my turn. It's my turn. I draw. Rub my hand. I activate a spell. Let us battle. Here I go. I attack you directly. I expected you to do that. I reveal my face down card. My trap activates. Now. My monster's effect activates. I'm counting on you. I special summon a monster. Now's my chance. I activate a continuous spell. I expected you to do that. My monster's effect activates. My ever faithful companion. Dark magician. My turn comes to an end. I refuse to lose. My turn. I still believe in my cards. I draw. I activate the eye of Tamiya. Arise, amulet dragon. My monster's effect activates. Let's battle. I attack with amulet dragon. Magic distortion. I have lost. This was unexpected. But most impressive. It's not whether you win or lose. It's how you play the game. And for that, this was a great duel. I can't agree with you, Yugi. It's just way that the Fogamento gave a G in the situation. Well, this is the duel of Yusei. I fight against the first duel. And he was using a Yami Yugi. And no. He wasn't using the Mago Negro. Yugi, please duel me. It's time to duel. Duel. My turn. All right. I summon a monster in attack position. I set this card face down. My turn is done. It's my turn. I draw. Okay. I summon a monster. I'll set a card. I'll set a card. I set a card. Each card has power waiting to be unleashed. I'm not scared to attack. Let's battle. Take this. Attack. I expected you to do that. I reveal my face down card. I activate a quick play spell. I end my turn. It's my turn. I draw a card. I set a card. Time to battle. Let's do this. I attack with a monster. How's this for an answer? I activate my monster's effect. My turn is done. It's my turn. I draw. I'm counting on you. I summon a monster. A duelist's job is to give life to their cards. Battle. Take this. I attack with my monster. Go. My monster attacks you directly. I can still turn this duel around. Let's see what you can do. I end my turn. I refuse to lose. I still believe in my cards. I draw. I set this card face down. That's the end of my turn. I won't let you win this duel. It's my turn. I draw. I set a monster. Witness the bond with my cards. I'm not scared to attack. Let's battle. Go. I attack you directly. Now's my chance. I use my face down card. My trap activates. Let's see what you can do. I will not lose. I end my turn. My turn. I still believe in my cards. I draw. From my hand, I activate a spell. Here I go. I special summon a monster. Time to battle. Here we go. I attack with a monster. There's still hope for me. Here's my face down card. I activate a quick play spell. How's this for an answer? Here's my face down card. That's the end. I won't let you win this duel. It's my turn. I draw. Okay. I special summon a monster. I need your help. I summon a monster. I activate my monster's effect. Time to break down the barriers you've put in my path. Synchro Summon. Burn, Nitro Warrior. I set a card. Each card has power waiting to be unleashed. Battle. Go. I attack with my monster. Here's my face down card. I activate a quick play spell. I cannot afford to lose. Attack Nitro Warrior. Dynamite Crunch. Now. I use my... Now's the time. I special summon a monster. Attack Nitro Warrior. Dynamite Crunch. I can still turn this duel around. Let's see what you can do. I will not lose. I end my turn. My turn. I still believe in my cards. I draw. From my hand. I activate a spell. Here I go. I fusion summon a monster. Let's battle. Let's do this. I attack with a monster. My monster's effect activates. So that's your move. That's the end of my turn. I won't let you win this duel. It's my turn. I draw. I know what to do. I summon a monster. I activate my monster's effect. A duelist's job is to give life to their cards. I'm not scared to attack. Let's battle. Take this. I attack with my monster. Here's my face-down card. I activate my trap card. Congratulations. You win. You believe in your cards just as much as I do. If not more. Thank you for a great duel, Yugi. But this guy even scared me a lot. Okay. Now the last one with Jayden. I prefer to win from Mexico. And we're using a card dark. My hero deck is way better than before. Here. Let me show you. I see your future. And this is one destiny you cannot avoid. Duel! It's my turn. I'm setting a card. Come here. I summon a monster. I activate my monster's effect. I'll play this. I special summon a monster. Time to tell your fortune. Come here. I synchro summon a monster. I end my turn. Come on. Entertain me. It's my turn. I draw. Check this out. I summon a monster. I activate my monster's effect. Let's go. Elemental Hero Neos. I activate the spell card, Polymerization. Join me. I fusion summon a monster. I fusion summon a monster. I activate my monster's effect. Let's go. Elemental Hero Neos. Let's battle. Show them what you got. Attack. From my hand, I activate a quick play spell. Show them what you got. My monster attacks you directly. Take this. My monster attacks you directly. No. I've lost. That's game. Ok. Isso foi definitivamente uma coisa bem sem vergonha de se fazer. Mas enfim, galera. Esse daqui foram os replays que eu queria mostrar pra vocês hoje. Calma se tenham gostado. Chegando de chequei lá. Se trouxeram e não vão ter acostumado com a série de dual links aqui no canal. Caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever. Se não tá a família mandril. Os comentários estão aí. Pra qualquer coisa que vocês quiserem comentar. Muito obrigado mesmo pra assistirem. Falou e até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.